Oi gente! Hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia a dia pra vocês. Antes de eu descer, tem toda uma preparação, então vem comigo! Um ciclo com várias fases. A gente começa pela primeira das fases aqui, que é a preparação do óvulo. Quando o óvulo tá pronto, a gente vai jogar ele aqui, lá no canal do útero. E agora a gente tem que esperar. Agora é uma expectativa muito louca, porque a gente depende de alguém comer. Nas próximas 24, 48 horas agora, a gente não sabe se um óvulo vai ser fecundado. Eu não sei se eu vou descer, é uma loucura! Então eu já vou preparando a minha mala aqui, já vou colocando aqui ó, a cólica, a dor de cabeça... Meu Deus, eu quase esquecendo aqui do mau humor também, ó. Vou levar. Bom gente, não rolou. Não foi dessa vez, ninguém comeu. Então eu vou descer. Mas espero que vocês tenham gostado aí do meu vlog. Comentem, compartilhem com os amigos, hein? Compartilhem os stories também, esquece de marcar, hein?